Vamos gente, sendo chique em Orlando, vamos embora, chiqueza, a cara da riqueza, está no site Chegamos no Shopping do Silvio Santos, em Millennium Shopping, não pago estacionamento aqui Olha que grafinha, Shopping do Silvio Santos, vem, Shopping Millennium, vamos embora gente O que é isso, pituca? Diz pituquinha, pituquinha, vamos lá, pituquinha, vai ser pituquinha Ah lá, o Papai Noel, pituquinha, o Papai Noel, pituquinha O que você vai pedir de Natal, pituca? Gente, a gente está aqui no Shopping Millennium, a gente está deitadinha Mas aqui o pessoal não tem o costume de vir de chinelo no shopping, só no Rio de Janeiro Todo mundo, no Brasil, em geral, todo mundo faz chinelo Está todo mundo de tênis Chiques, ai chiques, ai chiques Chinelão Não tem importância não, olha lá Olha o chinelão, olha o chinelão Vamos passear no Shopping, vamos passear no Shopping Companhia, gente, nas lojas Caraca, está cheio, hein A loja da maçã Caraca, gente, vim aqui na loja da maçã só para tirar foto Está lotada O cara me abandonou sozinha Sozinha com as divas Está no final da bolsa, meu filho Está aí na casinha também com as irmãs Que essa bolsinha dá para os dois Cada um tem a sua Mas não dá para andar com duas bolsinhas aqui no Shopping, não Porque é muita coisa, gente E o que aqui no Shopping está frio Mas elas estão com duas roupinhas, tá Estão com duas roupinhas Gente, se vocês quiserem algum conteúdo Que eu mostre alguma coisa, tem dica de alguma coisa Deixa aí nos comentários, está bom que a gente faz, né Ah, consegui botar as duas na bolsa A maçã, a maçã está muito cara, gente Vou comprar pera Agora passando na loja, olha que lindo da Hello Kitty, gente É da Forever 21, que no Brasil faliu Oh, Forever 21, nossa, aqui no Brasil faliu Porque amanhã vamos entrar, calçar e ir embora Isso aí Ai, nossa, quanto brilho Ah, que a Forever 21, vamos entrar, hein A Hello Kitty Pena que é branca, eu sou meio porquinho, vai sujar Meio? Acaba, pelo amor de Deus Acaba, pelo amor de Deus Olha, vamos na Forever Vamos na Forever, vamos na Forever Galera, mostrando a Forever 21 do Shopping Millennium Vamos entrar E é assim, a Forever no Brasil faliu Mas aqui, só roupa maneira, tudo da Hello Kitty Olha que coisa linda Olha que calça irada Olha que bolsa, gente Que isso Olha só Olha as botas Que lindo Parece até meu cabelo quando acorda É, tá melhor do que teu cabelo 60 dólares Imagina um vestido assim Por 60 reais no Brasil Como ia ser Mas eu não tinha mostrado não? Não Essa saque vai ser aquela de luxo, sabe 30 dólares Que isso Uma saída de 30 reais eu acho só no camelô Caraca, cara Meu Deus A galera que gosta de bota Nossa Ah Meu Deus, você não vai acreditar Quanto? 40 dólares Caraca Gente, vou começar a me vestir bem Não tô acreditando Olha a roupinha Olha a moça Vamos lá Roupinha de antes Tá bravo mesmo, hein, Mayara Não sei como é que a gente não foi expulsa ainda da loja Olha que luxo 50 dólares Ui Olha os casacos Vamos ver os casacos 50 dólares esse aqui Só não tem a manga O braço fica com frio Ai que horrível Ai, é mais 50 dólares pro resto Sobretudo 60 dólares Tá certo que parece até um roupão de Roupão de banho Olha a saia Vamos ver, gente Ai, não dá pra mostrar o preço Olha como é que eu tô Eu tô com a pituca aqui E com a Judite aqui, gente Não dá pra mostrar a etiqueta de preço Mayara achou Achadinhos da Mayara Ih, olha 55 dólares Nossa Caraca, hein Que tudo Gente, ó Sério Eu vou comprar uma bota dessa Pra gravar com vocês, hein Gente, eu tô perdida Calma Lembrando O conteúdo que vocês quiserem Deixa aí no comentário Que a gente vai na loja A loja que vocês quiserem Que a gente mostre Dica Isso aí Que isso aqui é só o princípio, gente A gente tá chegando agora Guinho educado Vocês têm que andar assim, ó Eu não confio na pituca Não confio A área de natal aqui Porque a gente tá em época natalina mesmo, ó Meia Que aqui, gente É inverno, tá? Pra vocês veram Mas aqui é inverno Aqui, ó Compre dois Ganhe um Não, mas aí Compra mais um desse É Você compra aqui E ganha outro pacote Não sei o que faz Que tu tá meia também Mas você ganha Esse aqui Você compra dois Ganhe um De tudo isso aqui É, é Ah, eu tava achando Que era só dois meia Não, é de tudo Esse setor todo, gente Tu compra dois E ganha um Merry Christmas Tem muita gente que já tem Sem pagar É, tem gente que já Já anda com esse arquinho O ano inteiro Gente, na praça de alimentação Olha que bonitinho Olha que gracinha Aí do nada tem uma salada Do nada A salada perdida aqui, gente Olha aí que bonitinho Fala galera E esse foi o passeio de hoje Deixa o seu gostei no vídeo Porque dá muito trabalho, hein, gente Olha, eu tô cansada De tanto fazer conteúdo Então deixa aquele gostei caprichado Inscreva-se no nosso canal E, ó Principalmente ative o sininho De notificações Pra não perder nenhum passeio nosso Porque a gente vai De todos os cantos aqui de Orlando, hein Orlando que aguarde Porque Pituca e Juju Chegaram chegando Ah, moleque A gente vai aprontar todas Então segue a gente Pra mais vídeos, hein Beijo Tchau, tchau Até o próximo vídeo, galera Deixa lá Deixa lá Apagar meu mico lá dentro Adoro, gente Eu já chego latindo Aprontando É bom Tchau Tchau Tchau